Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, nos assistindo, participando do nosso ciclo de debate 2023, o Programa Nacional de Desenvolvimento, a Reconstrução Nacional e o Governo Lula. Nós estamos iniciando hoje a primeira mesa de um ciclo que terá quatro importantes debates. E num momento em que nós estamos aí com o governo Lula, tendo imensos desafios para conseguir promover o desenvolvimento do país, retomar o nosso crescimento, enfim, um grande desafio, desafio de proporções, depois que a gente viveu o desmonte da era Bolsonaro. Então, nós temos que agora botar o barco para frente. E, é claro, o Programa Nacional de Desenvolvimento, o PAC, é o nosso primeiro assunto, o nosso primeiro tema. E ele, de fato, vai nos permitir a utilização de instrumentos do Estado para destravar os investimentos, para promover o crescimento do país e permitir que o governo tome medidas assertivas para resolver, de fato, os problemas do nosso povo, que, em geral, foram marcas dos governos anteriores do Lula. Então, nós estamos aqui certas de que a mobilização popular, a discussão das ideias, o fortalecimento das boas propostas do governo são questões decisivas que a nossa sociedade tem que debater e que nós temos que nos engajar na mobilização. Então, por isso, hoje nós temos aqui camaradas, companheiros intelectuais, pensadores da mais alta estirpe, especializados em pensar o Brasil, em pensar o nosso desenvolvimento. E nós temos que agradecer muito a contribuição deles a esse debate, ao companheiro professor Rubens Savaiá, o companheiro Diogo Santos, e o nosso professor William Nozack, que é do BNDES, que está com dificuldade na conexão dele, ainda não está aqui na nossa telinha, e que a gente está esperando que ele, de fato, consiga resolver os problemas técnicos e entrar. Nós já falamos aqui com ele no chat, mas ele caiu de novo. Bem, estamos aguardando. De qualquer forma, nós vamos ter o companheiro Nilson Araújo como mediador dessa nossa primeira mesa do ciclo de debate, o PAC e o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Mas, antes deles todos, nós temos uma coisa muito boa e que nos deixa muito alegres e muito felizes, que é contar aqui, com a presença aqui entre nós, do nosso companheiro, do nosso querido presidente da Fundação Maurício Grabois, o companheiro Adalberto Monteiro. Eu sou Rosanita Campos, sou diretora da Fundação Maurício Grabois, sou coordenadora da Cátedra Cláudio Campos, e estou muito feliz de estar aqui e de poder passar a palavra para o nosso presidente, Adalberto Monteiro, que também é secretário nacional de formação e propaganda do PCdoB. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu apoio, Adalberto. E a palavra é sua, é isso aí. Então, inicialmente, meu boa noite à Rosanita Campos, que é diretora da nossa fundação, uma diretoria recém-criada, que é a Diretoria de Políticas para o Desenvolvimento. Ela também é coordenadora da Cátedra Cláudio Campos. Ela e o professor Nilson Araújo coordenam a Cátedra Cláudio Campos. A Cátedra está presente no organograma da nossa fundação. Eu quero dar também uma boa noite ao pessoal que atendeu ao nosso convite para assistir e interagir com essa mesa de debate. Vou agradecer desde já e ao pessoal que está assistindo, que vai interagir aqui nos mandando mensagens. E também mandar uma saudação ao pessoal que vai nos ver depois, porque essa mesa vai ficar gravada e vai ficar disponível no canal da TV Grabois, o vídeo. O ciclo de debates que se inicia hoje foi organizado, conforme já disse a Rosanita, por ela e pelo professor Nilson Araújo, que vai coordenar a mesa de hoje. Aliás, a mesa foi divulgada inicialmente, seria coordenada por um outro diretor da fundação, o Aloysio Sérgio Barroso, mas aconteceu um problema de força maior e ele não pôde estar aqui, mas o Nilson Araújo está aí completamente com todas as condições de substituí-lo. Mas... Estou regra 3. Pois é, né? Felizardo é a entidade que tem um regra 3 da qualidade do Nilson, né? Muito bem, aqui são rápidas palavras, né? Ao pessoal que assiste. Do golpe de 2016, passando pelo governo legítimo de Temer e chegando aos quatro anos do governo da extrema-direita, o país padeceu um período de sete anos de destruição de sua economia, de tragédia social, de aviltamento da soberania do nosso país, mutilação da democracia e podemos dizer mesmo de regressão civilizacional. Nesses últimos sete anos, em particular, nos últimos quatro anos do governo do neofascismo, o governo do presidente Lula, apoiado por amplas forças políticas, ele tem uma missão. A grande missão do governo Lula é exatamente a reconstrução nacional e desencadear um novo ciclo de desenvolvimento soberano, né? Essa missão do governo Lula dialoga perfeitamente com o programa socialista do PCdoB. O programa do PCdoB concebe a necessidade da luta, agora e já, por um novo projeto nacional de desenvolvimento. Esse novo projeto nacional de desenvolvimento, na ótica da Fundação Maurício Grabois e também do PCdoB, ele é o meio e caminho para construirmos um Brasil próspero, soberano, desenvolvido, democrático e de progresso social. Um país que assegure à classe trabalhadora e ao povo uma vida digna. E, na concepção também do PCdoB, o NPND, quer dizer, o novo projeto nacional de desenvolvimento, na nossa concepção, ele vem a ser o caminho brasileiro para o socialismo. A missão do governo Lula de reconstrução nacional, de desencadear um novo ciclo de desenvolvimento soberano, como eu já me referi, requer, exige necessariamente o papel indutor e impulsionador do Estado Nacional. Embora o Estado brasileiro, o seu patrimônio, suas instituições, padeceram de sofrer um duro ataque do governo da extrema direita, embora o Estado brasileiro tenha sido enfraquecido, as suas instituições, parte do seu patrimônio foi privatizado. Mesmo assim, o Estado, com suas empresas, com seus bancos públicos, está chamado a cumprir o papel de alavanca do desenvolvimento. A mesa de hoje, que começa daqui a alguns instantes, irá tratar desse tema. porque o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento e o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é o nome da mesa, o PAC é uma genuína expressão do papel do Estado como indutor do desenvolvimento e do progresso social. Acho que o PAC só foi concebido por um governo que tem essa visão do papel do Estado. Recentemente, a ministra Luciana Santos, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é titulado Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, anunciaram um programa que abarca também a FINEP e abarca também o BNDES. Esse programa se chama Mais Inovação Brasil, que vai investir nada menos, nada mais do que R$ 66 bilhões em projetos de inovação de empresas. Isso responde ao desafio da reindustrialização do país e novas bases tecnológicas, que, aliás, não é, Rosanita? Vai ser tema da próxima mesa. O PAC, lançado pelo presidente Lula, e que será debatido na mesa de hoje, enlaça investimentos públicos, investimentos privados, parcerias público-privadas, entre outras dimensões. Então, ele é fundamental para que o país venha a ter um crescimento robusto, um crescimento robusto e duradouro, que empreenda a transição energética, que reindustrialize o país em bases novas, e que promova direitos e progresso social. Obviamente, por penúltimo, já estou encerrando, essa missão de reconstrução nacional, ela é hercúlea, porque a mesa aqui também é, sobretudo, de economia política, é grande e forte no Congresso Nacional e na sociedade, nos meios de comunicação também, concepções e poderosas forças políticas e econômicas que se opõem a um novo ciclo de desenvolvimento soberano. E, para quebrar essa resistência, é necessário criar uma maioria no Congresso e na sociedade. Isso demanda articulação política, mobilização do povo, como salientou a Rosanita, e demanda, como bem disse ela também, a luta de ideias. As ideias de um Brasil forte, soberano, democrático, desenvolvido, de progresso social, precisam prevalecer. Por isso, aqui eu concluo essa saudação, nós temos a convicção que os nossos convidados da mesa de hoje, o Diogo Santos, que é um jovem economista, doutorando em economia, que está até falando para nós desde a Inglaterra, onde está fazendo uma viagem de estudos, o professor Rubens, que já se encontra aqui conosco, e nos honra aqui com a sua presença, e, como disse a Rosanita, ainda temos a expectativa do William Nozak, que é do BNDES, da equipe do BNDES, possa ainda vir a se integrar à nossa mesa. Então, as nossas expectativas são as melhores possíveis desse debate. Então, um abraço, um abraço a todos e a todas. Obrigada, Adalberto, por suas palavras, sempre incentivadoras e muito corretas, muito próprias. Camaradas, eu queria, antes de passar a palavra para o nosso mediador, dizer para vocês que essa, hoje, é a nossa primeira mesa, mas já está marcada para o dia 18 de outubro a nossa segunda mesa aqui, cujo tema será Ciência, Tecnologia e Inovação, uma visão geral. Também já está marcada para novembro a nossa mesa número três, que seria Ciência, Tecnologia, e Inovação, especificamente a transição energética, o Complexo Nacional de Saúde e a questão da defesa nacional. E o último tema que nós debateremos será a política econômica, a reindustrialização, como disse o Adalberto, trabalho e emprego em novas bases tecnológicas. Esse será o último tema desse nosso ciclo de debate. Eu queria passar a palavra então para o camarada Nilson Araújo de Sousa, nosso professor titular da Cátedra Cláudio Campos, também diretor da Fundação Maurício Grabois, economista renomado, um grande pensador, um grande intelectual brasileiro, que é um orgulho para nós tê-lo aqui na nossa fundação e no partido, no PCdoB, porque ele também é membro do Comitê Central do PCdoB. Então, com a palavra, professor Nilson, podemos ir em frente. Boa noite a todas e a todos. Meus cumprimentos à Rosanita, ao Adalberto, ao Rubens, ao Diogo. Eu não sei se já chegou o William Nozaga, não chegou, não? Obrigada. Bem, o tema de hoje, como já foi dito pela Rosanita e pelo Adalberto, é o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento e o Projeto Nacional de Desenvolvimento. O Lula, quando lançou o PAC, ele disse que estaria começando o governo naquele momento. Por quê? Porque ele considera como sendo o principal projeto dele é o PAC. É o que está previsto entre recurso público e privado na faixa de 1,7 trilhão de dólares de reais e ele quer reaver o que já foi feito da vez anterior com mais profundidade. A gente convidou para participar dessa mesa o William Novak, que é do BNDES, consequentemente participou da formulação e da implementação do PAC. Convidamos o Rubem, que estudou bastante o PAC I e o PAC II, está com bastante elementos para poder comparar com o PAC atual. E como falou o Adalberto, um jovem, economista, Diogo, mas ele é jovem só na idade, porque no conhecimento ele já está mais adulto, já está maduro no conhecimento. Ele tem se dedicado a estudar o Brasil, a ajudar a economia brasileira, e fez um trabalho recente para a CTB sobre isso, fez um artigo para a revista, revista a princípio, então, contamos com e ele, depois eu vou colocar em detalhe o currículo de cada um. Então, a ideia é cada um falar 20 minutos, depois abrir um espaço para perguntas, algumas perguntas, depois no final a resposta de vocês. Como só estão os dois por enquanto, qual dos dois quer começar? Diga. Às vezes chamam o convidado, quando a gente convida alguém e o convidado pode falar primeiro, o que você acha? Professor Rubens? Pode ser. Tudo bem, Rubens? Se estiver de acordo com o caminho, está tranquilo para mim, sem problema. Então, deixa eu apresentar primeiro. Deixa eu colocar o seu currículo aqui. o professor Rubens Savaillá, economista, mestre em economia e doutor em ciência política pela PUC-SP, professor do Departamento de Economia e vice-coordenador da pós-graduação Instituto Censo em Economia Política na PUC, ex-diretor e coordenador do World Economic Group da entidade internacional. Além de diversos livros publicados, diversos livros do artigo publicado. Foi presidente da ANG, Associação Nacional de Gradação e Economia, vice-presidente da CEP, que é a Sociedade Brasileira da Economia Política, é autor do livro, não vou falar disso aqui tudo, está grande o título em inglês, Subundated Development Transational Capital, para não ser direito. Então, o Rubens, como eu falei, ele é estudioso do Parque 1 e 2, que está com elementos suficientes para poder falar do novo parque. Com a palavra, Rubens. Obrigado, Nilson. Boa noite a todos. Quero comentar a Rosanita, o Diogo, o Nilson, que eu já cumprimentei, e o Adalberto, que deve estar nos bastidores. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui conversando sobre isso com vocês. É meu tema, a questão do desenvolvimento, o desenvolvimento, o Nilson sabe disso, é o meu tema de vida, vamos dizer assim, de pesquisa, de todo o tempo na universidade. Eu tive também a chance de, no Parque 1, ter uma atividade muito próxima da política de infraestrutura e da política de desenvolvimento. Por isso que eu tenho um material bastante extenso, um material grande de acompanhamento do Parque 1, do Parque do Lula 1 e Lula 2. E já posso dizer de fato que o Parque, ele nasce em 2007, o Parque do Lula nasce em 2007, mas ele já vinha de uma certa forma, a organização do programa já vinha ocorrendo antes e a economia já vinha apresentando algum crescimento. Infelizmente, em 2010, a partir de 2010, quando a Dilma é eleita em 2011, há uma reversão nos investimentos e uma reversão no crescimento com o abandono do Parque. Uma coisa muito triste, a Dilma entrou, cortou 60 bilhões do orçamento do Parque, 60 bilhões, anunciou um corte de 60 bilhões, isso jogou um banho, deu um banho de água fria nos próprios empresários, nos próprios investidores e na própria expectativa, sim, a expectativa concreta de crescimento que os investimentos promovidos pelo Parque traziam para o Brasil ou trouxeram de verdade para o Brasil. Quero lembrar que a economia brasileira chegou em 2010 com um crescimento ao longo do médio do ano de 2010 contra 2009 de 7,5%. Era um crescimento que a gente não via desde a década de 70 no Brasil, desde a década de 80 não ter visto, desde a década de 70 fazia muitos anos. Para quem viveu a década de 80 o Brasil mudava a olhos vistos. e muito por conta do Parque. É todo o conjunto de obras. E que, embora os críticos digam que as obras não acabaram, as obras foram muito fortes. E o... Antes de eu entrar... Eu vou mostrar alguns números. O Parque em si é um projeto que organiza os investimentos como deve ser qualquer plano, qualquer planejamento. Não é um conjunto, as pessoas têm, principalmente os neoclássicos, os neoliberais, têm uma dificuldade de entender, porque eles têm uma dificuldade de entender o que é planejamento. Então, eles imaginam que o Parque é investimento público em determinados projetos. E não é. o Parque não é investimento público em determinados projetos. Aliás, o investimento público direto, vamos dizer assim, o saído do orçamento do governo, no Parque 1, o orçamento foi 10% do Parque 1. Os recursos saídos do orçamento geral da União para financiar o Parque 1 foram 10% dos recursos. O Parque não é simplesmente um gasto público a partir do orçamento da União em determinados projetos. Ele é um arranjo de planejamento, uma organização dos investimentos que tem por objetivo provocar um movimento, vamos dizer assim, dinâmico na economia, um efeito multiplicador dinâmico que a partir de determinados investimentos e determinados programas criar uma onda de crescimento, uma onda de investimento e, quiçá, dessa vez, uma onda de reindustrialização que o Parque lá da década de 2000 não teve a possibilidade de ter tanto sucesso neste objetivo de, vamos dizer assim, reindustrializar. Claro, o movimento a onda começa, a onda tinha que ter continuado por mais um tempo, porque nós estamos falando a onda de crescimento e de investimento em 2007, 2008, 2009, 2010, são poucos anos, isso estava se refletindo no crescimento industrial, estava se refletindo no investimento, mas não deu tempo da coisa continuar e logo foi bloqueado, vamos dizer assim, esse movimento foi bloqueado em 2011. As semelhanças, as semelhanças do Parque daquele momento com o Parque agora não é simplesmente uma questão de copiar ou de os projetos, tem projetos que são diferentes, por exemplo, eu não sei quem viveu aquela época, viu que hoje em dia o Brasil tem todos os aeroportos de todas as capitais e algumas não capitais, todos reformados e todos modernos, o item aeroportos, por exemplo, não entra tão forte dessa vez, porque já foram reformados, já estão novos os aeroportos, mas isso é reflexo do Parque, foi reflexo do Parque dessa onda de investimentos, de fato mudou a cara do país naquele momento a olhos vistos, não era uma coisa que estava oculta, a olhos vistos. As críticas que foram feitas ao Parque não procedem na estrutura do Parque e também não procedem as críticas que diziam que o gasto público está crescendo não estava, o Brasil tinha superávit primário e não tinha, portanto, em termos de impacto fiscal, o impacto do Parque foi zero, muito pelo contrário, como a economia cresceu, o impacto fiscal se deu via arrecadação e como a economia cresceu e a arrecadação cresceu, a relação dívida-PIB caiu, mesmo com uma taxa de juros positiva. Então, o sucesso foi absoluto naquele momento. Já para a gente já pegar esse ponto, depois eu vou fazer a comparação direitinho, mas já para pegar esse ponto, o problema, um dos problemas que nós temos hoje é esse ritmo, essa lógica do impacto fiscal com o crescimento econômico. O problema é que o governo hoje está impedido por uma série de regras, inclusive, que é na nossa discussão que a gente fez do impacto da bolsa fiscal, está impedido por uma série de regras de fazer uma política fiscal um pouco mais expansionista. E, para poder acelerar ou dar início ao processo e acelerar o processo, ele precisa se livrar de determinadas amarras. e este é o problema, a economia precisa voltar a crescer e voltando a crescer volta a arrecadação e talvez a gente consiga calar a boca dos neoliberais porque a gente não vai ter de fato uma, pode inclusive ter superávit primário, apesar de que eu acho que isso nem é saudável ter superávit primário quando se trata de investimento. mas no longo prazo, obviamente, como a economia deve crescer e o PAC deve gerar crescimento, o superávit primário vem naturalmente pelo lado da arrecadação e não pelo lado de corte de gastos como tem destruído, como a gente tem visto e tem destruído o país. Quem é que coloca meus slides, Nilson? Foi, já falei. esse não é o meu, esse que apareceu não é o meu. Esse que apareceu não é o meu. Você resolve isso aí por favor? O meu é um, o meu é tal, aí, esse daí, esse daí, tá legal. Então, posso até mudar por aqui. Bom, só pra gente ter uma base de comparação, eu não sei se todo mundo consegue ver se a letra ficou muito pequena, mas esse é o PAC Lula 1 e Lula 2, lá 2007 e 2010. É interessante, eu relevantei esses números hoje, atualizei os números de novo, porque eu estava com os números um pouco velhos, o total do PAC, daquele PAC, em valor de hoje, isso é tudo valor atualizado para 2023, é de 1,3 trilhões, certo? O valor total era de 1,3 trilhões. Não chegou a ser, a cumprir, mas as metas até 2010, as metas de 2007 e 2010 haviam sido 87% cumpridas, as metas, né? Haviam sido cumpridas. Não o total do PAC, porque o PAC deveria continuar a partir de 2010. Então, do total do PAC, 70% dele foi realizado nesses itens, né? Nesses itens que estão aí, que é 951 bilhões de reais entre 2007 e 2010 que foram gastos, principalmente nesses itens logística, setor social e urbano e energia. Se a gente, eu, aqui está em um nível de detalhe, porque isso é, de fato, o balanço do PAC na época, né? Então, só para a gente ter uma ideia, em logística, a gente teve um investimento 10% do PAC desse valor de 951 ou quase um telhão, 10% foi gasto em rodovia. Depois eu vou mostrar o gráfico, só para vocês entenderem o que a gente está mostrando. E 14% em logística, né? Sendo 10% em rodovia. Na parte de energia, a gente tem a parte, e essa parte da infraestrutura, desculpa, a parte de rodovias é uma parte que entrou muito dinheiro e aí sim entrou dinheiro da União, dinheiro do setor público, de fato, diretamente. Mas se a gente tomar a parte de marinha mercante entrou dinheiro público também, mas a parte de ferrovias, que foram 900 quilômetros, a parte de aeroportos, portos, etc., isso foi tudo feito com parceria público-privada, quando não só exclusivamente com investimento privado financiado pelo BNDES, a importância do BNDES nisso. A parte de energia que a gente está vendo aqui do lado, que a gente teve os campos de petróleo e gás natural, que gerou um efeito multiplicador enorme para o investimento privado, uma parte está aí, outra parte não está aí, as grandes construtoras, outras coisas, as refinarias que estavam sendo construídas, etc., a gente teve refino, geração de energia. Aqui é basicamente, essa parte da energia foi comandada praticamente, totalmente, pela Petrobras e a Eletrobras. Essas duas empresas estatais, no momento, comandavam esses investimentos e comandavam toda a carteira de fornecedores para trás e para frente, que era como o setor privado participava desse projeto de desenvolvimento. E, finalmente, o setor social e urbano, que representava 51% dos gastos que foi, representou 51% dos gastos de R$ 1 trilhão ou R$ 951 bilhões, a gente tem financiamento habitacional, que é a... Aqui ainda não é Minha Casa Minha Vida, porque a Minha Casa Minha Vida surge depois, ela surge no final, mas ela está mais no governo Dilma, vamos dizer assim, mas 50%, ou seja, praticamente a totalidade é financiamento habitacional. De fato, quem viu, isso aqui é basicamente financiamento da Caixa Econômica Federal nos programas de construção de habitação que foram enormes. A quantidade de imóveis, a quantidade que foram vendidos, que foram construídos, etc., o setor imobiliário cresceu muito neste momento, que foi o papel da Caixa Econômica Federal. Então, a gente tem aqui esses agentes importantes, são Petrobras, Eletrobras, BNDES, Caixa Econômica Federal e governo, aqui, apesar de que o governo nem é tanto como eu vou mostrar o que está escrito aqui embaixo. As fontes de recursos, a gente tem as empresas estatais, que é Petrobras e Eletrobras, com 31% dos recursos, o setor privado participando nesse bojo, nesses projetos que estão aqui, com 21% dos recursos, e o orçamento geral da União, com um pouco menos de 10% dos recursos. Então, isso é muito importante, como é que as coisas foram tocadas. E o financiamento a pessoas físicas, e o financiamento às empresas, etc., aqui, é o 35%, que é, basicamente, Caixa Econômica Federal, porque o BNDES entra pelas beiradas, vamos dizer assim. só para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem os investimentos da Petrobras, eles, por conta do pré-sal, eles cresceram bastante depois de 2004, 2005, já puxavam a economia ali, mas, aqui, em milhões de dólares, ou seja, bilhões, saiu de uma faixa de 5 bilhões para uma faixa de 30 bilhões dos investimentos da Petrobras. Depois, dizem que a Petrobras, que foi quebrada no governo. Aqui, a gente tem os desembolsos do BNDES, aqui, a linha azul são os desembolsos totais, a linha, essa linha laranja é industrial, ou seja, são todos os projetos do PAC privado, das empresas fornecedoras que entraram na cadeia, principalmente, da Petrobras e da Eletrobras. A linha verde é infraestrutura, o desembolso do BNDES para a infraestrutura, que ele entrou pesado, praticamente, era muito baixo e cresceu bastante os desembolsos de infraestrutura, para a gente ter uma ideia da importância do papel do BNDES. O que aconteceu depois, aqui em 2011, eu digo que houve uma queda brutal, um movimento contrário, e depois, obviamente, depois do golpe de 2015, o BNDES foi retirado totalmente do jogo e voltou, mais ou menos, para o patamar que ele sempre teve em termos reais de 100 bilhões de reais, que é o que ele tinha antes, ele passou, diminuiu ainda mais, vamos dizer, estava abaixo de 100 bilhões de reais depois do golpe, para a gente ter uma ideia. Aqui, o crédito imobiliário em unidades financiadas, eu não pus o volume de dinheiro, é muito mais importante, a quantidade de unidades financiadas. Isto, o Minha Casa Minha Vida, ela entra aqui em 2011, 2012, e há uma diminuição grande por conta dos cortes que foram feitos a partir daí. E aqui, o investimento público em infraestrutura, dá para a gente ver a importância, é rodovia, ferrovia, hidrovia, dá para a gente ver a importância do Estado, aqui sim, aqui é o orçamento, praticamente o orçamento, a importância do Estado nesse setor, do investimento nesse tipo de infraestrutura. O novo PAC, o novo PAC, aqui eu fiz a conta certa, por isso que não está batendo 1,7, pelo menos eu somei os valores, talvez eles estejam arredondados nas tabelas do PAC, mas eu fiz a conta, a soma está dando certo. então é 1,7, é 1,6, 1,8, 68, arredondando dá 1,7, esse novo PAC, 100% dele, e agora ele está dividido de outra forma, mas na verdade, na verdade, não está dividido tanto de outra forma. Porque ele... Oi? Uber, você tem cinco minutos, você pode estender o ponto se você quiser. Tá bom, eu vou terminar, eu vou terminar, só para a gente fazer a base de comparação, que esse é praticamente o último slide, Nilson, depois a gente só tem uns comentáriozinhos. Então, a gente tem a importância das cidades sustentáveis, de uma certa forma, são todas aquelas... aquelas... Por quê? Porque você investir em urbano, saneamento, energia, em questões urbanas, tem um efeito multiplicador enorme, tanto para os negócios, por diminuir o custo de produção do empresário privado, como pela alavangagem que cria... pela dinâmica que cria sobre a economia. A gente tem a transição em segurança energética, que também é muito importante, é 36% lá, 32% do total do PAC, transição de segurança energética, que aqui entra um pacote enorme de coisas, as pessoas estão falando, dizendo erradamente que é petróleo, não é petróleo, tem energia atômica, tem outros tipos de energia, aqui a gente tem energia nuclear e também as PCHs, as PCHs e as outras hidroelétricas, pequenas hidroelétricas, etc. E o transporte, transporte eficiente e sustentável, que é basicamente o que a gente está falando de transporte. O resto é importante, educação, ciência e tecnologia, mas não tem, é muito importante, mas a alavancagem, investir em ciência, tecnologia, educação, investir em saúde, investir em inclusão digital, tem um poder de alavancagem de curto prazo menor, e tem um poder de alavancagem ou de preservação do crescimento no futuro muito maior, muito mais importante no longo prazo. Se a gente separar, vamos dizer assim, as ações, os nove eixos, a gente tem que, basicamente, quase a totalidade das cidades sustentáveis, é minha casa, minha vida, e financiamento habitacional, ou seja, a gente continua, é muito importante, é um setor que tem um enorme efeito multiplicador sobre a economia, transição de segurança energética, a gente tem petróleo e gás, transmissão, linhas de transmissão, e geração elétrica e fotovoltaica de outras fontes, que não tem nada a ver com petróleo e gás, e a gente tem as rodovias que estão abandonadas, as ferrovias, que, de uma certa forma, o projeto do primeiro PAC lá do Lula era muito mais ambicioso e não chegou a tanto. E se a gente olha a divisão dos recursos, da origem dos recursos, de quem vai financiar ou quem vai colocar dinheiro nisso, a gente tem as empresas estatais continuam sendo muito importantes, elas já eram importantes, elas continuam sendo muito importantes, o setor privado entra agora com uma importância maior, o orçamento geral da União também tem uma importância maior, e o financiamento via BNDES, etc. Quais são os problemas? Os problemas para a realização desse projeto? Eu numerei alguns, a privatização legal da Petrobras, certo? Ou seja, existe um impedimento legal pela lei das estatais para que o governo consiga atuar utilizando a Petrobras ou a própria Petrobras se alavancar do jeito que alavancou no passado os investimentos e o crescimento, que foi extremamente importante para o dinamismo. A privatização da Eletrobras, como eu mostrei no PAC-1, no PAC do governo anterior, a Eletrobras teve uma participação muito importante. Como a Eletrobras foi privatizada, agora tem que se contar muito mais com um investimento privado. Talvez aqui os chineses entrem, porque os chineses estão muito interessados, eu não sei se isso é bom para o Brasil deixar a infraestrutura na mão de capital estrangeiro, eu não gosto dessa ideia, não é um tipo de investimento que precisa de importação ou que você precisa de divisa ou de moeda estrangeira, o Brasil não precisa de moeda estrangeira, a gente está cheio de reserva acumulada, o que a gente precisa é que os investimentos aconteçam. Então, investir em infraestrutura que compra coisas no país com dinheiro estrangeiro não é uma boa coisa, mas a gente não tem mais a Eletrobras na mão como tinha. A gente ouve no processo da Lava Jato, houve um processo de destruição das empresas de engenharia pesada e petroquímicas, que foram muito importantes naquele momento, naquele PAC anterior, muito, muito importantes. Foram agentes de investimento muito importantes. Digo claramente, a Odebrecht foi uma empresa muito importante, além das outras construtoras, mas a Odebrecht, por não ser só construção pesada, ela também vem do ramo da petroquímica, ela é muito importante, ela entrou lá no tripartite, no investimento tripartite. a pressão que a gente tem hoje pelo ajuste fiscal, que a gente não tinha lá atrás, não tinha naqueles anos. Por que a gente não tinha pressão? Porque o Lula herdou um governo com um superávit primário muito baixo e imediatamente conseguiu colocar ou fazer um superávit primário elevado, mesmo com todo o investimento, porque colocou a economia para crescer, como eu disse no início da minha fala. Então, não tinha argumento algum para os neoliberais, para os bancos brigarem com a coisa da questão fiscal. Houve uma pressão de lobby em 2011 que fez com que a Dilma revertesse a situação, mas também não era um fato. O Brasil tinha superávit primário naquele momento e tinha uma dívida PIB muito mais baixa do que tem hoje e o Lula entregou a dívida da PIB com 50% do PIB a bruta e 35% a líquida. Então, muito mais baixa do que ele pegou, que era 80% do PIB no final da década de 90. E a gente tem o BNDES, a Caixa Econômica Federal, a gente tem uma política de juros, tanto do BNDES como da Caixa Econômica Federal, que não tem nada a ver com nenhum projeto de desenvolvimento. a acusação de que o BNDES praticava juros subsidiados é uma bobagem, o BNDES sempre teve lucro bilhões na Casa dos Bilhões durante toda a sua vida, durante todo o PAC, o BNDES dava um lucro de entre 9 bilhões, na época eu estou falando de reais, 9 bilhões de reais, 7 bilhões de reais, isso porque o mercado dizia que o BNDES trabalhava com juros subsidiados, o que era um absurdo dizer isso, ele trabalhava com juros civilizados, porque os juros bancários não tem nada de civilizados, eles são juros extorsivos e também não tem nada a ver com oferta e demanda de poupança, que é uma outra bobagem. Então, precisa de juros compatíveis. Os fundamentos, eu já falei no início, o PAC tem a função de atrair investimentos, a taxa de juros atrapalha, não é um problema porque os empresários investem em função do crescimento da demanda efetiva do que eles imaginam que eles vão vender no futuro e não em função da taxa de juros, também não em função dos salários baixos, muito pelo contrário, quando os salários estão baixos, o mercado, o consumo está baixo e isso desincentiva os empresários a investir. Não são os bancos privados que vão financiar esse crescimento, nunca foi, na história do Brasil não existe isso, a taxa de juros dos bancos privados em média gira em torno de 15% a 20% ao ano, é um absurdo, não tem como financiar qualquer crescimento dessa forma, é necessário, portanto, acionar os bancos públicos. o PAC com o anterior não está fundado no orçamento, como o anterior, você parou aqui, não está fundado no orçamento público, por isso, não é para ter impacto fiscal, o problema é você convencer os inimigos de que você precisa gastar hoje para gerar crescimento econômico e gerar arrecadação no tempo para fazer o ajuste fiscal da forma positiva e não fazer o ajuste fiscal que nunca é feito da forma negativa, que você só destrói patrimônio, destrói o Estado. Eu acho que era o que eu tinha a dizer, agradeço a todos, muito obrigado, estou aberto aí para depois das discussões. Obrigado, Ruben. Rosane, você tem alguma informação do Novartis? Não estou ouvindo, está sem som. Está sem som. Ainda está sem som? Não, agora está com som. Eu tentei falar com ele, mas não consegui, ele entrou aqui duas vezes, caiu e a última vez não voltou, então eu não sei o que aconteceu. Ele não está conseguindo conexão. Eu falei com a secretária dele e ela disse que não está conseguindo falar com ele no telefone. Ele está com algum problema. Então vamos para o Diogo Santos. Vou apresentar o Diogo primeiro. Diogo Santos, economista, mestre e doutorando em economia pelo CEDEPLAR, lá de Minas, economista do Instituto de Pesquisa Econômica de Administrativo Contábil de Minas Gerais, IPAD, membro do Comitê Estadual e da Comissão Política do PCDB Minas Gerais, membro do Núcleo de Economia, Política e Desenvolvimento da Escola Nacional João Amazona. Com a palavra, Diogo. Desde a Inglaterra, do Reino Unido. Outro lado do Atlântico. Isso aí, camaradas. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem, Rosanita? Estão ótimo. Estão ouvindo. Então, boa noite. Prazer. Professor Rubens, professor Nilson, camarada Rosanita, Dalberto. Um prazer participar. Eu já vou pedir, Nilson, se já for possível, já colocar o slide aí na tela. e é bom que já economiza algumas... Obrigado. Algumas coisas que o professor Rubens já colocou e que me permite não precisar passar por elas. Então, mas vamos lá. Minha ideia é fazer... Está passando... Está passando sozinho aqui? Vamos ver. Vamos ver como é que está acontecendo. Mas é fazer uma discussão também tentando colocar mais alguns desafios e também desfazendo algumas visões equivocadas, jogando mais água nesse moinho aí que o professor Rubens colocou muito bem, das visões equivocadas sobre o papel do Estado, o papel do setor privado, para o desenvolvimento, para o setor de infraestrutura, sobretudo. Então, aqui, só uma primeira slide que o professor Rubens já tratou bem das características da distribuição dos recursos do PAC agora, desse novo PAC, chamado PAC-3, então não vou adentrar nisso aqui, já colocou muito bem, mas só reforçando aqui a distribuição setorial do PAC. Em seguida, foi muito falado na imprensa que o PAC, o novo PAC, está todo concentrado, está majoritariamente concentrado no sul e no sudeste. Era uma crítica que estava se fazendo, tentando colocar que o governo não priorizou as demais regiões do país e tudo mais. Primeiro que é meio enviesada essa visão, porque mesmo se você olhar separadamente para o sudeste e o nordeste, é quase o mesmo valor. Então, já é enviesado, mas mesmo assim, o que eu fiz aqui foi fazer uma ideia do investimento do novo PAC per capita, em cada estado. Se a gente pegar o valor do PAC por estado, conforme o governo divulgou dos investimentos previstos em cada estado e olhar quanto que seria em termos de monetários, em termos de reais por habitante, a gente vê que a distribuição não é nada concentrada no sul e no sudeste. Pelo contrário, os primeiros estados que a gente vê é Sergipe, Roraima, Rondônia, Amapá, Tocantins, depois vem Paraná, depois já vem Acre novamente, aí vem o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é porque tem uma grande concentração dos investimentos da Petrobras. Você vê que o último estado em termos per capita, o último estado é São Paulo, de toda a federação em termos per capita, ou seja, pelo contrário, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque desenvolvimento no Brasil tem que vir associado a outra palavra, que é a nossa luta por redução de desigualdade. O Brasil é brutalmente desigual e todo projeto de desenvolvimento e uma estratégia nacional de desenvolvimento tem que ser o caminho, o meio para a superação das desigualdades. E eu acho que nesse aspecto o novo PAC ele caminha nessa direção quando a gente observa a distribuição per capita por estado dos investimentos previstos. Agora é o seguinte, nosso desafio é muito grande, eu coloquei lá no início do primeiro slide que é a ideia do novo PAC para reconstruir as bases do desenvolvimento nacional, como o Adalbert também colocou no início, um período de reconstrução. A gente vê, por exemplo, aqui é uma média, uma média do investimento em infraestrutura, uma média de 2008 a 2018, qual foi a média anual de investimento em infraestrutura nesse período e é um período que comporta o PAC dentro dele também. O Brasil ainda assim na média nesse período que aí tem o PAC que foi bem até 2013 mais ou menos, o PAC 1 e 2 até 2014 no máximo. 2014 para cá é muito baixo, ele formalmente continuava, o PAC continuava até 2018, mas de 2014 para frente, sobretudo 2016 para frente, é muito baixo e aí joga essa média brasileira lá para baixo, quando a gente considera 2014, 2018. mas de todo modo, olha só, o Brasil nessa tabela aí, ele fica atrás de Peru, de Colômbia, de Uruguai, de Chile, de Argentina, de México e outros países que, por exemplo, ficaria muito mais atrás que é o caso, por exemplo, de Vietnã e China, em termos de investimento em infraestrutura. Então, reforçando o tamanho do nosso desafio dessa retomada. Outra forma de olhar também para o desafio da necessidade de investimento é olhando as estimativas que existem a respeito de qual que é o montante necessário de investimento para o Brasil conseguir manter, não é nem ampliar, é manter o nível atual de infraestrutura, ou seja, considerando que o país vai crescer, que a demanda por infraestrutura vai crescer, qual que é o investimento necessário para a gente não ampliar nossos gargalos, mas para manter o atual nível. e no caso de dois exemplos de saneamento e transporte, que é essa barra a cinza mais escura, no caso da esquerda é o saneamento, da direita é o transporte, esse é o investimento necessário, e o cinza mais claro é o investimento efetivo, se eu não me engano é de 2015 esses dados, ou seja, um pouco depois do PAC também, mas mostra também como nós ainda temos uma distância a percorrer para alcançar, porque nós estamos na verdade atualmente investindo menos do que o necessário para manter, para repor a infraestrutura existente no país, ou seja, nós estamos tendo uma perda, na verdade, de capacidade de infraestrutura no país dos últimos anos, ou seja, nós estamos bem longe de alcançar o que seria o necessário para manter o nível de qualidade de infraestrutura que nós temos atuais. o que o novo PAC, como o novo PAC alcançaria ou não alcançaria esses valores, aqui, usando as estimativas que existem, do que seria o custo de manutenção do que nós temos atualmente, e o custo necessário para ampliar a nossa infraestrutura de acordo com a demanda, o novo PAC, de acordo com o investimento previsto, ele estaria mais ou menos em 3,5% do PIB, então ele conseguiria superar a nossa necessidade de manutenção para manter a infraestrutura que existe e superaria e estaria mais próximo do que nós precisamos para garantir a ampliação da infraestrutura de acordo com o crescimento da demanda por infraestrutura, ou seja, o novo PAC não alcança esse teto do necessário para a gente manter a nossa infraestrutura sem criar novos gargalos, mas ele já ultrapassa a quantidade necessária para repor o que nós estamos perdendo efetivamente por falta de investimentos no país, então é um montante importante, mas dizendo que, como eu estou querendo dizer, é que é importante, mas é ainda um desafio grande nessa área, porque a infraestrutura, o professor Rubens falou isso, a infraestrutura, sobre alguns aspectos dela, mas de modo geral, ela tem um enorme poder de arrastar o restante da economia junto com ela, então o investimento e a infraestrutura tem um enorme poder de fazer a economia como um todo crescer, quando a gente olha os dados dos anos 70, por exemplo, do Brasil, 60 e 70, os níveis de investimento em infraestrutura e os níveis de crescimento do PIB, um acompanha o outro, e a mesma coisa acontece ao contrário dos anos 80 e dos anos 90, com o investimento em infraestrutura muito baixo e igualmente o crescimento do PIB. E aí a outra questão, eu sei que eu já vi vários, já dados diferentes sobre isso, mas eu coloquei um dado aí sobre uma dificuldade que eu acho importante colocar, que eu não vou tratar, não vou falar muito dela, mas é importante registrar que é o desafio de planejar, de controlar, de executar, de ter os projetos, de colocar a obra em andamento, porque mesmo no PAC 1 e 2, esse gráfico está mostrando isso, no setor de transporte, de energia e de saneamento, quantos por cento do investimento planejado foi efetivamente executado nos PACs anteriores? Então, o professor Rubens talvez apresentou um dado um pouco diferente desse, mas, como eu disse, já vi algumas diferentes estimativas que variam bastante, mas aqui é só para ilustrar a ideia de que o desafio é grande, mesmo você tendo um montante previsto de 1,7 trilhões de reais, é muito grande o desafio de executar, de colocar efetivamente esses 1,7 trilhões para acontecer, para se transformarem realmente em obras, e aí entra o grande desafio da necessidade do planejamento e de ter instrumentos, o Estado ter instrumentos que dê maior capacidade de execução, ou seja, é os dois grandes problemas, mas é os dois grandes desafios de uma coordenação de investimento, é ter o financiamento e é conseguir coordenar os projetos, né, então só para dizer isso, né, aqui para reforçar essa ideia de que ter 1,7 trilhão planejado, previsto, requer um grande esforço de planejamento, de controle, de coordenação da execução. E aqui, vou pular isso aqui para andar mais rápido, mas são dois gráficos para entrar no outro tema que é o seguinte, investimento público e investimento privado, porque nos últimos anos no Brasil, o que os governos fizeram foi a aposta é o seguinte, vamos tirar o BNDES do mercado de financiamento de longo prazo, vamos acabar com a taxa de juros que era TJLP, que era uma forma de contornar as taxas de juros estratosféricas do sistema financeiro privado brasileiro, mas o fato que aconteceu foi o seguinte, em primeiro lugar, que esse gráfico aqui mostra, o investimento de, que a gente chama de debêntures de infraestrutura, que é uma forma de financiamento de infraestrutura no mercado, no mercado de capitais, na Bolsa de Valores, que foi criada uma lei que favorece, tem um incentivo fiscal para que as instituições financeiras, os investidores institucionais, eles comprem essas debêntures das empresas de infraestrutura, cresceu muito, efetivamente, nos últimos anos, isso, quando a taxa de juros do Banco Central foi lá para baixo, o que as empresas começaram a fazer? Tentando trocar suas dívidas, que eram muito caras, por dívidas novas, mais baratas, então, efetivamente, houve uma maior destinação de recursos privados para essas empresas, só que, esse crescimento, ele aconteceu às custas de uma redução brutal do papel do Estado e do BNDES nesse setor, fazendo com que o investimento privado no Brasil em infraestrutura, como proporção do total do investimento em infraestrutura no Brasil, é muito mais alto do que a média mundial, ou seja, no Brasil, atualmente, a participação do investimento privado em infraestrutura é acima da média, ou seja, o nosso tema é um déficit de investimento público em infraestrutura, e isso não é, um pouco é porque o setor privado cresceu, mas a grande maioria é porque caiu o setor público, e mais do que isso, e mais importante, Bolsa de Valores, Mercado de Capitais, Investidor Institucional, não coloca dinheiro, via de regra, em projetos novos, em construções de novas coisas, a grande maioria dos projetos eram o que? As empresas de setor de energia, por exemplo, que trocavam dívidas antigas por dívidas novas, não eram novos investimentos, ou quanto muito, esses investimentos recorrentes que tem que ser feito em manutenção, sobretudo no setor elétrico. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, não houve essa história de substituição de investimento público por privado nos últimos anos. Investimento público, ele caiu drasticamente, e agora o Brasil está num déficit muito grande de investimento de infraestrutura, de investimento público em infraestrutura, e é daí que precisa, sim, ajudar a puxar para cima novamente a taxa de investimento do país e do setor de infraestrutura em particular. E aqui, outra questão, outra, para reforçar também. Bom, mas e os bancos? Os bancos não podem entrar? O professor Rubens falou nisso. Vou detalhar aqui o gráfico, mas esse gráfico só está tentando demonstrar o seguinte, setor banco privado no Brasil, ele é majoritariamente concentrado em emprestar dinheiro de curto prazo, de até um ano. É majoritariamente os desembolsos dos bancos privados concentrados em empréstimos de curto prazo. E investimento de infraestrutura não é investimento de curto prazo. Então, mantenha que a ideia é de seguinte, tem que ter banco público. Não vai ser o mercado de capitais, o setor financeiro privado também, os bancos, eles têm outras funções que também são importantes, mas que historicamente no Brasil, eles não cumprem essa função de financiamento do desenvolvimento de longo prazo. Esse gráfico está só tentando mostrar isso, como o setor privado, os bancos, o gráfico de um lado é o setor privado, do lado direito é o setor público. E mostra como o setor privado é muito mais concentrado em empréstimos de curto prazo, que quer receber de volta logo. E aí, outra questão, que é um desafio também, o professor Rubens também comentou isso, nós perdemos uma expertise muito grande pelo que a Lava Jato fez com o nosso setor de engenharia e de construção civil. Então, esse é um desafio também novo, mais importante agora, para dar conta da questão de colocar, de planejar e executar as obras. E junto com a Lava Jato, não só teve o ataque destrutivo sobre as empresas de engenharia nacionais, mas, ao mesmo tempo, após a Lava Jato, aconteceu vários processos de concessões de infraestrutura no país, sobretudo no setor de aeroportos e no setor de hidrelétricas, em que as empresas brasileiras que mais poderiam concorrer a essas concessões estavam totalmente sob ataque, estavam totalmente desestruturadas, tendo quedas de receita de 70%. Então, houve uma desnacionalização também nos últimos anos importante do setor de infraestrutura no Brasil. Muitos aeroportos são controlados, aeroportos, rodovias, hidrelétricas, não só hidrelétricas, mas outras partes também do setor elétrico, controlado por empresas estrangeiras. E, com isso, também, as empresas estrangeiras, elas também, na execução de obras que elas executam, elas também podem contratar outras empresas estrangeiras. então, ou seja, tem um desafio de recomposição nessa reconstrução que o PAC contribui fortemente, tem esse desafio também nessa reconstrução desse parque brasileiro, dessa infraestrutura brasileira, do setor brasileiro de construção de obras de infraestrutura, ou seja, das empresas nacionais, se eu quero dizer. Porque as empresas de infraestrutura, elas não eram só empreiteiras, eram empresas com participação em diversos setores, que, depois da Lava Jato, elas foram se desmontando, vendendo os seus ativos em outros setores, se tornaram empresas mais fracas nesse aspecto. Então, eu acho que nós, porque é o seguinte, o desafio do desenvolvimento e o desafio de um projeto como o PAC de retomada é um desafio essencialmente político, é um desafio de dar conta de enfrentar os setores, a imprensa, os setores dominantes, ao setor financeiro dominante, que faz uma campanha permanente e sistemática contra a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento, contra uma estratégia nacional soberana, coordenada pelo Estado, dirigida para a superação das desigualdades do país. Então, essa, a parte dessa luta, parte da realização desse projeto, ele é justamente buscar alterar, alterar as instituições, as regras do jogo, as normas que impedem que o Brasil caminhe nessa direção. Então, o PAC, com certeza, quanto mais ele der certo, mais ele fortalece o campo democrático, o campo nacional para fazer essa luta. Agora, a questão é que nós temos que colocar esses pontos e ter essas ideias, ter esse caminho do que deve ser mudado. e eu acho que tem uma série de questões, algumas mais próximas, algumas mais longe, que a gente deve sempre manter no radar porque não se trata só de chegar ao governo e gastar um pouco mais do que o governo anterior, mas de alterar a institucionalidade que governa a relação do Estado brasileiro com o mercado, de alterar a institucionalidade que governa a política econômica no país. E aí, eu acho que tem algumas questões aqui, estou só citando algumas, mas, por exemplo, no próprio arcabouço fiscal, que uma grande vantagem do novo arcabouço fiscal é que ele não é mais uma regra constitucional, que ela pode ser alterada. Então, por exemplo, é importante pensar nos aprimoramentos que precisam ser feitos no novo arcabouço fiscal. E um deles, na minha opinião, é permitir um maior espaço para o investimento público, como, por exemplo, alterando a regra que diz que o superávit primário, quando ele é alcançado, ele só pode ser deslocado para investimento público se o teto do superávit for alcançado e não simplesmente o centro da meta do superávit. Ou seja, tem que atingir o centro da meta, superar, atingir o teto da meta e só o que superar o teto da meta que pode ser deslocado para investimento público. Então, essa é uma ideia que eu acho que é um aprimoramento importante nessa direção de ter mais espaço para o Estado atuar. Outra questão, outros bancos de desenvolvimento no resto do mundo não têm a obrigatoriedade que o BNDES tem de repassar 25% no mínimo do seu lucro líquido para a União. Por quê? Para manter mais recursos em caixa do BNDES. Ou seja, é outra forma de pensar na recomposição das fontes de recursos do banco. Enfim, então tem outras propostas, tem propostas associadas a uma ideia de, inclusive, está nas normas institucionais do PAC, nas medidas institucionais, o lançamento de um título, de uma letra financeira do BNDES para investimento no setor industrial, assim como já existe para o setor da agropecuária. isso que eu vou passar. Enfim, outras medidas que podem ser pensadas, como, por exemplo, do ponto de vista de infraestrutura, essa ideia de fazer uma espécie de um novo arranjo financeiro em que títulos públicos pudessem ser trocadas por dívidas, por debêntures de infraestrutura, para ser aplicada em infraestrutura, também é uma outra proposta que existe na literatura econômica. enfim, então eu não vou ficar detalhando aqui proposta por proposta, mas a ideia é que eu acho que é preciso a gente entender que um projeto de investimento, ele tem essa dimensão do investimento, do financiamento, de colocar o dinheiro, tem essa dimensão crucial do planejamento, de retomar a capacidade de planejamento do Estado brasileiro, tem medidas nessa direção que estão contidas no PAC, outras que eu acho que ainda não estão contidas, que poderiam estar, e tem sobretudo essa luta, a luta pelo desenvolvimento, a luta por fazer com que a trajetória econômica do país, ela caminhe nessa direção de ter um país que seja mais tecnologicamente avançado, que seja um país que tenha uma indústria de ponta, mas que sobretudo que isso caminhe na direção de superar nossas desigualdades socioeconômicas, e para isso a gente não vai fazer isso encapsulado, encapsulado numa institucionalidade econômica que faz com que o Brasil possa crescer dois, três anos, depois passa mais quatro, cinco sem crescer e, enfim, não de fato realiza uma trajetória prolongada de desenvolvimento econômico e transformação social. É isso, pessoal, muito obrigado. Obrigado. Nilson, você está mudo, Nilson. Obrigado, obrigado, Diogo. Eu estou em pé aqui porque eu tive que colocar o celular para carregar. Quem é que está vendo a questão das perguntas, o senhor, Zanino? Zanino, você está muda também. Está muda, Zanino. Desculpe. Deu para ouvir? Deu, estou ouvindo. Bertolino, vê para a gente aí se tem alguma pergunta registrada no site da TV Gabóis, que a gente daqui não tem acesso direto à transmissão da TV Gabóis, né? E o Nozac não deu as cara? Não, não. Tentando contato, mas não consegui. É. Eu sou um moderador radicalizador. Eu gostei das duas intervenções porque não analisa com objetividade a questão, que é a questão do PAC, mas submete à crítica naquilo que deve ser criticado. E vocês colocaram, cada um a seu modo, colocaram as críticas que são pertinentes. Sobretudo, tem a ver com a questão do investimento, que está barrado tanto pelos juros altos como pelo arcabouço. para enfrentar essa questão, nós temos sempre que dizer a verdade. Temos que dizer exatamente o que está ocorrendo. É importante fazer propostas para a solução imediata, como vocês fizeram, mas sabendo o que é essa solução imediata, não resolve de maneira mais definitiva o problema do investimento, que deve ser puxado pela estatal. Tem que resolver a questão da estatal, tem que rever a questão da Petrobras, que foi desmontada, foi esquartejada, a questão da privatização da Eletrobras, que se sem a estatal é um benefício. Não sei se são perguntas que estão aparecendo aqui. Então, só comentários, Nilson. Só comentários. Só comentários, não é? Pode concluir seu raciocínio. Tanto isso que eu estava aqui querendo colocar, que para poder ter um desenvolvimento mais profundo que enfrenta a desigualdade social, é fundamental ter uma estrutura estatal que dê conta do investimento. O Ruben falou que no PAC-1 e 2 foi basicamente um investimento da estatal e basicamente Petrobras e Eletrobras, puxado pelo BNDES, que conseguiu manter o país crescendo. Não fez mudança profunda naquele momento, mas manter o país crescendo. Então, essa questão de fundo, eu acho que nós temos que colocar junto com a medida mais imediata, mais do dia a dia. eu mesmo no trabalho que eu fiz sobre o desafio do governo Lula, eu coloco algumas medidas emergenciais também. Isso é importante ter, medidas emergenciais, mas é importante também a gente ir mais a fundo nessa questão da estatal. O que vocês acham disso? Bom, não sei se o Diogo quer responder, posso começar comentando. E você tem toda a razão. isso precisa, no meu ponto de vista, a recuperação das estatais. A gente vai precisar de uma luta política profunda, dentro, porque a lei das estatais foi aprovada dentro do Congresso, essa lei tem que ser modificada, ela não pode, porque ela criminaliza de uma certa forma uma lei, obviamente, quem não cumpre a lei se torna criminoso. Então, fica impossível você fazer com que a Petrobras realmente atue em prol do desenvolvimento econômico brasileiro. A Petrobras foi tomada pelo capital especulativo, que coordena, que comanda a Petrobras pelo Conselho, pelo poder que tem de assento no Conselho, que impede o presidente de atuar e que a Petrobras virou uma grande transferidora de lucro depois de 40 anos de investimento, uma transferidora de lucro para o capital especulativo nos seus acionistas. Isso é um completo absurdo, é uma empresa pública que tem que ser usada para o desenvolvimento como qualquer empresa pública e não para gerar lucro para o capital especulativo. A Eletrobras é mais complicada ainda porque o governo tem 43% das ações da Eletrobras e também por conta da lei, da regra que foi estabelecida, ele não pode exercer o seu papel de acionista majoritário. É um outro, ao invés, como eles não conseguiram privatizar do jeito que eles queriam, eles acabaram no legislativo impondo regras que tornam praticamente as empresas que são estatais, empresas centrais que são estatais, privadas, que é um absurdo. No caso da Eletrobras é mais grave ainda, nós privatizamos a água porque a nossa energia é gerada, o combustível da nossa energia é hidráulico, são hidráulicos, hidroelétricos, entendeu? Então, isso é muito, muito grave. a recuperação do BNDES, essa seria mais fácil se o BNDES não tivesse entrado no teto de gastos, porque o Tesouro não pode fazer aportes como fez no PAC-1 e PAC-2, o Tesouro fez o aporte de 100 bilhões de reais, depois mais 100 bilhões de reais para viabilizar o crescimento para que o BNDES saísse lá dos 100 bilhões e chegasse aos 340 bilhões de empréstimos, como eu mostrei no gráfico. O BNDES, só com recursos próprios, só com a caixa própria que ele gera, é 9 bi, 10 bi ao ano, nunca vai chegar lá naquele montante necessário para, de fato, promover o desenvolvimento. A caixa é a mesma coisa, a caixa econômica, a caixa econômica é o braço financeiro da infraestrutura de saneamento, saneamento básico e da habitação. Também precisa de recursos para isso, para poder promover o PAC. É uma briga política enorme, como diz o Diogo. Diogo. Beleza, Nilson. Não, estou de acordo, eu só adicionaria que, no caso da Petrobras, além de ter se transformado nesse agente simplesmente de transferir nossas riquezas, inclusive, em boa parte para fora, porque não é só acionista privado, mas é privado e estrangeiro, a fatia maior, como concentrado só na extração e exportação de petróleo cru. Esse é um grande problema que precisa ser enfrentado desde já. e é importante nesses momentos a gente colocar esse ponto da necessidade da Petrobras agora não só voltar a se articular com a ideia da nova industrialização, como, na sua própria cadeia, ela precisa voltar a ocupar a capacidade de refino. Porque o que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi que, do golpe para cá, o governo Temer, o governo Bolsonaro, eles criaram uma nova fração na burguesia brasileira que era muito insignificante, que é uma fração agora poderosa, que faz lobby, que é a fração dos importadores de petróleo, de derivados do petróleo, que é as pessoas, os grandes beneficiados com aquela política de preço da Petrobras de simplesmente seguir a cotação internacional do petróleo. né, então, o que a Petrobras precisa fazer, primeiro, essa desvinculação parcial que aconteceu da chamada política de paridade de preço internacional, mas também, mas também voltar a ocupar ao máximo a sua capacidade de refino para diminuir a nossa dependência e isso é um processo também de contribuição para a retomada da industrialização no país. Alguém fez alguma pergunta aqui no chat, gente, só para ajudar aqui que vocês também viram? Tem uma pergunta do César Cruz, você viu? Isso, qual que é, Nilson? Se eu entendi a pergunta dele é o seguinte, que dá a impressão de que o Lula está comprometido com o desenvolvimento, mas o Haddad é comprometido com a questão fiscal e que isso poderia ser uma contradição. É, eu posso comentar depois, o professor Rubens pode também, mas eu acho que essa aí é a grande batalha, é a grande luta, é o meio do caminho que um governo de reconstrução precisa encontrar, porque nós não estamos numa fase em que nós temos uma correlação de forças em que é possível ignorar o enorme poder da burguesia financeira e do capital financeiro no país, mas também não podemos ficar refém. Então, eu acho que é aí que reside a grande necessidade de luta política para ir abrindo caminhos, para ir abrindo caminhos. Eu acho que o governo está conseguindo encontrar, o lançamento do PAC é uma prova disso, o lançamento do PAC, com montante de recursos que foi aportado de recursos públicos do Tesouro, que é mais ou menos 300 bilhões, 300 e poucos bilhões de Tesouro, mais ou menos isso também das estatais. e também o próprio BNDES, também o presidente do BNDES, Luiz de Mercadante, anunciou que o BNDES tem cerca de 400 bilhões para o financiamento. Porque é bom lembrar isso, mesmo que tenha a entrada no setor privado também no PAC, boa parte é financiado com dinheiro do BNDES. Eles vão no BNDES pegar o dinheiro emprestado para fazer a parte, a perda privada do PAC, como foi no PAC-1 e no PAC-2 também. Então, é um montante relevante que o governo está conseguindo destinar, porque no novo arcabouço fiscal, é bom lembrar isso, porque o arcabouço tem lá todas as suas limitações, mas diferente do teto de gastos, agora tem o mínimo de 0,6% do PIB de investimento público. Está previsto isso no novo arcabouço fiscal, que dá mais ou menos atualmente cerca por ano, 0,6%, daria mais ou menos 30 e poucos, 40 e poucos bilhões por ano, mais ou menos por aí. E aí, o que daria nos 4, 6 anos do PAC, daria mais ou menos a próxima do total do dinheiro do orçamento geral da União. Então, ou seja, tem um espaço, eu acho que é o que é reforçar essa ideia. Apesar de a gente estar nessa institucionalidade que está nos amarrando, no curto prazo, que nós também precisamos de ter respostas no curto prazo, que o Brasil volte a crescer rápido no curto prazo, tem um espaço para isso. Mas nós já sabemos pela experiência recente e pela experiência longa do nosso país que isso não é suficiente. Eu acho que é aí que está, que nós precisamos ter a travar a batalha política na direção das transformações dessa institucionalidade. e aí que eu acho que entra essa ideia de que nós temos que ter um projeto, o Brasil precisa realizar um projeto, uma estratégia de desenvolvimento que seja visível, notoriamente visível para o povo, que ela transforme a sua vida e não simplesmente indiretamente, que transforme a sua vida. Por isso, por exemplo, que o PAC está meio interligado com a nova política industrial do país e o PAC inclusive coloca isso entre os seus objetivos de estar conectado com a nova política industrial. Então é muito importante que se deslanche as obras de infraestrutura social, do setor da saúde, do setor da mobilidade urbana, do setor do saneamento, a retomada do Minha Casa, Minha Vida, porque é essas conquistas objetivas de transformação da vida, das condições da vida do povo que vai fortalecendo as ideias também, as ideias pelo desenvolvimento e abrindo caminho para que essa reconstrução que nós estamos retomando agora com o governo Lula, ela dê os frutos que ela precisa dar. Muito bem. Lugar, eu queria completar a coisa do... A gente fica muito em cima... Não dá para saber exatamente... No fundo, no fundo, é difícil dizer isso, mas Lula e Haddad estão jogando jogando o jogo e quando a gente pensa que ou a televisão coloca, tem uma contradição enorme, um está batendo no outro, o governo não se entende, não é verdade. Quando você olha para o final do jogo e você vê que o jogo foi ganho, você fala assim, poxa, a impressão para a imprensa ficou que eles estavam brigando, mas o jogo para o final foi ganho. Então, eu acho que tem muito aí de uma inteligência do jogo que o Lula tem, que nós, mortais, não temos muita capacidade de acompanhar essa inteligência do jogo, e o que o Haddad também tem essa inteligência de como jogar. O fato é o seguinte, o fato é que depois de todo esse embate da política de teto, que eu sou crítico, já escrevi sobre isso, da política da tributária, da reforma tributária, que é uma reforma simplesmente para facilitar o pagamento que tem pouco impacto redistributivo, que é o que seria fundamental numa reforma tributária, de repente, o jogo está virando, os empresários estão querendo que a economia cresça, os economistas de banco estão, vamos dizer assim, sendo escanteados gradativamente, porque, de uma certa forma, todo mundo quer que a economia cresça, de repente, virou esse jogo. Então, eu vejo essa dicotomia ou essa contradição entre Lula e Haddad de uma contradição que não tem nada de contradição, que é um jogo muito inteligente de quem que ataca, quem que defende, quem que engana, quem que coloca, quem que joga na frente, quem que joga atrás, isso é um jogo, o jogo político, e eu não sou ninguém para dizer que eles estão jogando mal ou que tem alguma contradição. Na verdade, eu acho que eles estão jogando é bem. A gente é que, às vezes, não entende a jogada e, por enquanto, eles estão jogando é bem. Então, eu acho que isso é importante. Das perguntas que eu anotei enquanto a gente estava falando, reverter as privatizações, não é nenhuma questão agora, não é nenhuma questão de reverter as privatizações, é conseguir aprovar no Congresso uma legislação que quebre com a legislação que impede o governo de atuar nas estatais. É basicamente isso. O governo não é dono da Petrobras, o governo não é dono da Eletrobras, é o acionista majoritário. Foi privatizado, vai ter um embate enorme, mas a lei que diz, a regra que diz que se o governo quiser recomprar a Eletrobras, ele tem que pagar três vezes o valor que ele ganhou na venda, isso é uma regra que inventaram, essa regra tem que ser estirpada. mas aí está no campo das regras, tem que jogar nas regras, tem que jogar, o problema é jogar com esse Congresso que uma grande parte dele é aloprada, outra parte é fisiológica e a parte ideologicamente engajada mesmo está na luta. Quanto à questão da taxa, eu devia ter comentado junto, quanto à questão da taxa de juros, que o Haddad teria dito que a taxa de juros é 7,5, eu volto a dizer, quando no PAC do Lula, lá na década de 2000, a taxa de juros real era 4%, era elevadíssima, 4% real a taxa de juros, então era muito alta e a gente tinha superávit primário de 3,5% do PIB, chegou a 4%, o Lula conseguiu fazer um superávit primário de 4% do PIB. Portanto, a questão fiscal, no momento em que a economia começa a andar, ela desaparece, como desapareceu lá na década de 2010 e os caras tiveram que inventar uma questão futura, porque em 2010 os economistas neoclássicos, os economistas de banco que iriam pressionar a Dilma e que deram o golpe em 2016 com a ponte do futuro, eles não falavam que a taxa de inflação não era explosiva, era 6%, a taxa de juros era alta e a dívida pública era baixa, a dívida PIB era muito baixa e o superávit fiscal era elevado. Eles fizeram todo o cálculo deles, toda a coisa em cima das expectativas, do raio das expectativas, não, porque vai ser explosiva, será explosiva, será explosiva, eles falaram disso todo dia, será explosiva e só foi explosiva quando eles de fato tomaram o poder em 2015, daí que explodiu tudo de fato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, o planejamento é uma coisa muito mais organizada e nós não dependemos, apesar da taxa de juros dos bancos privados ser muito alta, da inadimplência estar muito alta, o PAC precisa de um BNDES, uma Caixa Econômica Federal, com taxas de juros muito baixas, é isso que a gente precisa, é essa a batalha que a gente tem que fazer. Com isso, o Lula resolveu durante o mandato dele, não brigou com os bancos, deixou o Meirelles lá do Banco Central, deixou a taxa de juros elevada, deixou o câmbio valorizado, foi um erro porque não acelerou a reindustrialização, certo? Mas paciência foi o que ele conseguiu fazer para não brigar com os bancos e mesmo assim os bancos, o sistema bancário, os economistas de banco começaram a destruir o governo lá já, e a Dilma não conseguiu segurar lá em 2011. Tudo bem? Seguinte, eu vou propor que o Diogo agora responda essas perguntas que você já respondeu e vou fazer outras que vieram aqui pelo chat e aí o Diogo já responde essas outras e depois passa para o Rubens. Uma do Bertolino, o outro lado da notícia, outro lado da notícia, qual a relação déficit orçamentário PAC? Tem uma interdependência e o déficit será zerado? Cadê o outro aqui? Uma pergunta do Divaldo. E os BRICS podem ajudar? Pergunta do Paulo Anderson. Não seria mais interessante um par de programas da aceleração de desenvolvimento? Aí tem essa da privatização. Outra pergunta. Vocês acham que temos condição de reaver nossas refinarias e eletrobras? Então, você responde, viu, Diogo? Depois o Rubens responde também. não, tá bom, vou indo mais pontualmente aqui nas questões, então. Não, primeiro, a questão do déficit que nós temos atualmente e o governo está comprometido em zerar o déficit o ano que vem, o fato é, existe um espaço, mesmo com déficit, existe um espaço no novo acaboço fiscal para investimento público, existe um mínimo de 0,6% que pode ser aplicado em investimento público, então, ou seja, existe esse espaço, né, e o que pode, que tem sim, tem uma contradição, tem uma coisa que é limitadora, porque, sobretudo no que diz respeito da, porque está tudo no teto, está tudo no teto, como o Rubens falou, hoje, o Tesouro não pode mais fazer a capitalização do BNDES como fazia anteriormente, o TCU considera uma operação irregular, né, então, essa compatibilização do PAC com o novo, com o novo regime fiscal, com o novo acaboço fiscal, ela só, vamos dizer assim, ela só vai ser distensionada com a volta do crescimento econômico, então, por isso nós temos uma fase aí que é muito crucial, de que dê certo que as primeiras obras que comecem a rodar, que comecem a girar, o PAC com a margem de manobra que existe atualmente, das empresas estatais, do financiamento do BNDES, do orçamento que está alocado do orçamento geral da União, para quê? Para que isso, pelo poder que esse tipo de investimento tem, de contribuir para acelerar o crescimento econômico, gere o espaço fiscal necessário, não tem, porque, senão, na lógica neoliberal, na lógica dos caras, é o seguinte, só pode voltar a ter investimento, só pode voltar a ter gasto, o dia que passar a ter superávit primário, só que não volta a ter superávit primário com a economia na lona, com a economia que não cresce, e o raciocínio deles é o raciocínio que só beneficia a elite financeira rentista, então, ou seja, o crescimento econômico é crucial, e aí, já comentando nessa ideia da ideia de poderia ter um projeto, um programa de aceleração do desenvolvimento ao invés de aceleração do crescimento, o que nós precisamos agora é que o Brasil volte a crescer, existem sim, vamos dizer assim, mais características no desenvolvimento, na ideia de desenvolvimento, que a ideia de desenvolvimento está mais associada à ideia de transformação, eu diria, mas o que nós precisamos agora é que o Brasil volte a crescer para que haja espaço, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, para que a gente consiga ir mais à frente, mais a fundo, então, eu acho que agora é o crescimento, nós precisamos voltar a crescer, enfim, para abrir o espaço necessário, e do ponto de vista dos BRICS, além de toda, vamos dizer assim, da questão mais estratégica, que os BRICS permitem de abrir espaço e tal, tem uma questão fundamental que já está sendo utilizada pelo Brasil, que é do acesso ao banco dos BRICS, então, já tem, o BNDES já fez captação no banco dos BRICS, então, acho que isso já é uma contribuição concreta que já está tendo, vamos assim dizer, dessa nova etapa do Brasil jogando o papel que está jogando internacionalmente, então, desse ponto de vista do financiamento, que é crucial, os BRICS podem sim ajudar, o BRICS pode sim ajudar porque reforça a capacidade pública de investimento, é isso. bom, eu falo, se bem que algumas coisas eu já comentei, das perguntas, mas, para a gente simplificar, a questão déficit, PAC, tem a ver com o tempo, o problema é que a economia precisa voltar a crescer para o déficit cair, o déficit não vai cair se a economia não crescer, o que a gente está vendo aqui, que zerar o déficit em 24, não pode ser e não será zerado o déficit em 24 com um corte de gastos, a pressão dos bancos, a pressão dos economistas neoliberais é que o governo tem que cortar gastos, você lê o valor, lê os jornais, não, tem que cortar gastos, é só disso que os jornais estão falando, só disso que os economistas neoliberais estão falando, não tem que cortar gastos, não vai dar para fazer o PAC, o PAC não tem como caber no orçamento, é esse o discurso que a gente vê, certo? Do que a gente depende? Para calar a boca desse discurso, a gente depende do crescimento econômico, se a economia crescer, se a gente tiver sorte, o problema é que está tudo meio encalacrado, o prazo é muito curto, as soluções têm que ser encontradas muito rapidamente, a gente tem que voltar a crescer rapidamente, o problema é que se a gente não voltar a crescer rapidamente, de fato, o discurso, é um discurso, porque não tem nada a ver, não tem nenhuma necessidade de zerar o déficit primário, isso é uma bobagem, o discurso sobre a questão do déficit é que ganha terreno contrário ao crescimento, e esse é o grande problema. quanto a acelerar o desenvolvimento e não o crescimento, bom, não existe desenvolvimento sem processo de produção ou processo de industrialização, seja no capitalismo, porque cria emprego de alta capacidade, de alta produtividade, de altos salários, e daí isso gera uma expansão na economia e gera desenvolvimento, seja porque gera arrecadação para o Estado, isso gera desenvolvimento, a possibilidade de promover desenvolvimento, políticas sociais, etc, etc, seja por isso, ou seja porque não deixa destruir o parque industrial que a gente pode usar para um outro, que a gente tem que usar, como sabem muito bem os chineses, para uma passagem para um sistema onde a gente supere o reino das necessidades e a gente consiga trabalhar de fato com uma economia desenvolvida onde todo mundo possa viver tranquilamente. Quanto às refinarias, as refinarias, não sei se vocês lembram, tentaram privatizar as refinarias várias vezes, não conseguiram privatizar as refinarias, só uma foi privatizada, que acho que a... Se eu não me engano bem, se eu não me engano mas as refinarias não foram privatizadas. A política do capital estrangeiro não é comprar refinaria ou refinar petróleo no Brasil. A política do capital estrangeiro e dos acionistas que compraram a Petrobras é transformar o Brasil num exportador de petróleo e importador de gasolina, diesel e etc. Essa que é a política. Ou seja, eles não têm nenhum interesse, por isso que não foi feito nenhum investimento em refinaria e por isso que não se conseguiu privatizar as refinarias. O objetivo do capital estrangeiro era importar gasolina, importar diesel e deixar as refinarias morrerem. Agora, no PAC, é que a gente vai recuperar a refinaria para a gente recuperar o poder de controle do preço sobre os combustíveis. A gente tem o petróleo e a gente pode ter combustível muito barato. então, isso é a questão da gente recuperar as refinarias e fazer novas refinarias. Isso é um investimento muito importante. Quanto ao papel dos BRICS, eu acho que os BRICS têm um papel muito mais político do que financeiro ou de investimento. Claro, os chineses, parte da distribuição, eles já compraram de energia, as estatais elétricas chineses compraram parte do setor elétrico brasileiro ou estão por trás de parte da privatização da Eletrobras, os próprios chineses. Mas eu volto ao ponto, a gente não precisa, a infraestrutura não precisa de capital estrangeiro. A gente precisaria de capital estrangeiro se a gente tivesse um problema do balanço de pagamento, se a gente precisasse de dólar para importar. A gente não precisa de dólar para importar, a gente precisa de investimento. Daí, claro, se a economia começa a crescer até a gente reindustrializar, até a gente refazer uma política de substituição de importações, talvez aí, sim, a gente precise de divisas e daí o banco dos BRICS é muito útil, sim, principalmente por conta da nossa relação com a China no processo de reindustrialização. Agora, nesse processo agora de infraestrutura, não é necessário a participação nem dos chineses, nem do banco dos BRICS, é um processo que depende da gente. Mas tem um papel político muito importante, que o fato dos BRICS se fortalecerem num momento em que o mundo está passando por uma crise de hegemonia, que eu não digo que é uma crise de hegemonia americana, eu gosto de chamar da crise de hegemonia norte-atlântica, que a norte-atlântica, para quem não sabe, também é a OTAN, que é dominada pelos Estados Unidos. Então, é uma crise de hegemonia europeia-americana no mundo, na estrutura produtiva, a gente vai ter, a gente terá, certamente, daqui a alguns anos, a gente já está vendo, o mundo está se transformando, o papel da China, o papel da China no Oriente, no extremo Oriente, o papel da China no Oriente Médio, o papel da China na África, é completamente diferente da lógica do imperialismo, estou acreditando que seja, completamente diferente da lógica do imperialismo clássico, certo? Que a gente está acostumado a ver quando a gente se subordina ao Império Norte Atlântico, as grandes multinacionais e assim sucessivamente, e essa mudança, vamos dizer assim, dentro da lógica do processo de industrialização, se a gente conseguir, nesse processo de crescimento, nesse processo de reindustrialização, se apropriar com essa participação dos BRICS, dessa mudança que o mundo nos mostra e que nos dá uma outra oportunidade, porque a gente já sabe que a nossa aliança subordinada com a hegemonia norte-atlântica imperial nos levou à desindustrialização, nos levou ao subdesenvolvimento, à preservação do subdesenvolvimento, não nos deixou, não deixou que a gente, que nós nos apropriássemos de tecnologia e nos apropriássemos dos próprios instrumentos para promover o desenvolvimento daí, não é nem o crescimento, o desenvolvimento econômico. Então, essa nossa experiência com esse Império Norte Atlântico que se instalou aqui no Brasil desde a década de 50, essa daí fracassou, essa daí colocou a gente de volta na esteira do primário exportador. Então, a gente tem que olhar para o mundo e olhar até que ponto esse novo mundo que se desenha a partir dos BRICS, a gente tem a oportunidade de ser um país de verdade e não de ser um país subordinado. Portanto, a gente não pode se subordinar também a lógica da China. A China tem a sua própria lógica. A gente tem que descobrir, como os chineses fizeram no neoliberalismo e na globalização, descobrir o nosso próprio caminho e a gente tem essa oportunidade de fazer isso nesse momento de mudança da lógica hegemônica do capitalismo mundial. Eu vou fazer uma pergunta, jogar a lenda na fogueira, aí vocês dois respondem e aí depois já fazem a falação final, a fala final. Tá bom? Vocês trabalharam com a ideia de que tem que retomar o crescimento. O Haddad disse que já retomou. Ele é baseado no mês de semestre, ele já está projetando baseado na estatística, porque se o semestre cresceu 3% em relação ao negócio do ano passado, se crescer 0% até o final do ano, manteria esses 3%. Ele disse que já retomou o crescimento. O que vocês acham disso? E aí, primeiro, Diogo. Tá bom, eu já concluo aqui. É o seguinte, no primeiro trimestre do ano, o que mais puxou o nosso crescimento foi a agropecuária. Foi safra recorde de soja, de milho, e aí a agropecuária, ela tem alguns setores que ela consegue puxar junto com ela, mas não são muitos, sobretudo o setor de logística, de transporte, de escoamento da produção, então aí cresceu junto esses setores. Mas como nós temos uma agropecuária que antes dela, dos insumos, é muito importado, fertilizantes, adubos, defensivos agrícolas, é muito importado, e depois dela também, na comercialização, também são grandes empresas estrangeiras que controlam a comercialização, então nós temos uma contribuição baixa, e é um setor que não emprega muito, pelo contrário, é um setor que vem ao longo das últimas décadas diminuindo a quantidade de emprego que gera. Então, o primeiro foi isso. Agora, mais recentemente, mas também não é só isso, é importante dizer também que o próprio governo, as ações concretas do governo de tentar recompor o gasto social do governo, desde a PEC da transição, a PEC do Bolsa Família, a recomposição de gasto do governo, uma antecipação de renda das famílias, por exemplo, com a antecipação do 13º, do INSS, dos pensionistas, o aumento do Bolsa Família, dependendo lá da quantidade de pessoas na família. Então, o governo brasileiro agiu, sim, na direção de fomentar o consumo das famílias, e isso ajudou, junto com, sobretudo, o setor agropecuário, isso ajudou a manter esse crescimento dos últimos dois semestres. Então, eu acho que tem uma coisa que é essa característica brasileira do primário exportador, que tem seu limite para contribuir com o crescimento, mas tem também uma ação concreta do governo que está, sim, ajudando a fazer isso. Só que esse crescimento, ele é limitado. Esse crescimento, ele não consegue engendrar uma dinâmica de crescimento mais forte. E aí, eu acho que também entra nessa questão do jogo que o Rubens falou. quando cresce 3%, você tem uma arma para você ir para a televisão enfrentar os bancos, enfrentar os intelectuais neoliberais que estão dizendo que tem que cortar de qualquer jeito, porque está descontrolado, não vai ter crescimento, que se não tiver superávit não vai ter crescimento, porque não vai ter confiança, porque não vai ter investimento. Você tem uma arma para você enfrentar esse debate no curto prazo. Fala, olha, está crescendo. Agora, é um crescimento que obviamente não é sustentável e por isso precisa do deslanchamento, de deslanchar a política industrial, a política de infraestrutura. Então, eu acho que isso está no radar do governo. Eu não acho que isso seja lateral. Pelo contrário, eu acho que ganha, como você falou no início, né, Nilson, que para o Lula ele vê o PAC como o começo do seu governo, porque de fato o PAC é de fato a ideia de governar o crescimento, de governar o gasto público e o gasto privado. Então, eu diria que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né, esse crescimento desse semestre tem suas razões de ser, mas que ele não dá conta de fazer o processo que nós precisamos fazer de transformação da estrutura produtiva brasileira na direção, né, de não só, como eu disse, friso isso novamente, não é só ter indústria mais moderna, que é fundamental que tenha, porque a indústria mais moderna, ela gera empregos melhores, com melhores salários, gera serviços também mais complexos, com melhores salários, mas que seja esse crescimento visivelmente transformador como das condições de vida da população brasileira, porque sobretudo nós precisamos criar a sociedade brasileira, a defesa, e concluo com isso, a defesa do desenvolvimento, nós temos que ter uma base social forte, política e social, em defesa do desenvolvimento, porque o nível das batalhas que nós temos que fazer para de fato alterar o padrão de funcionamento da economia brasileira, não vai ser feito se não tiver muita força social para fazer, então acho que isso é fundamental, é fundamental ter esse aprendizado de que é preciso ganhar a sociedade, ganhar o povo brasileiro para defender o desenvolvimento nacional, e para isso ele tem que ser transformador nas condições de vida do povo, é isso, e agradeço, concluo com isso Nilson, e agradeço enormemente novamente o convite e parabenizo a fundação por estar sempre na fronteira desses debates sobre o desenvolvimento nacional, um abraço Nilson, Rosanita, Rubens. Obrigado, Rubens. Então, Nilson, não dá para a gente dizer, o que dá para a gente dizer é que a curva empinou para cima, vamos dizer assim, agora, só dá para a gente dizer que a gente tem uma tendência de crescimento, eu costumo dizer estatisticamente quando a gente tem três pontos, só com dois pontos não dá para ver tendência nenhuma, a gente precisa ter três pontos, e a gente na verdade só teve o primeiro ponto, a gente não tem nem o segundo e muito menos ainda o terceiro, acho que talvez se desenhe até o final do ano, então, dizer que esse crescimento se manterá, eu acho que é temerário por enquanto, mas pode se manter, o que eu acho é o seguinte, o que eu acho é que esse crescimento e o PAC e o conjunto de vitórias que eu falei antes, o conjunto de vitórias que, por caminhos tortos, quando a gente imaginava que não ia ganhar nada, acaba ganhando, o conjunto de vitórias, vamos dizer assim, da opinião pública, dos debates, vamos dizer assim, e os próprios números do crescimento, isso permite com que a gente caminhe para o terceiro, para o segundo ponto, com uma tendência de crescimento, sim, isso permite, permite que a gente vá para esse ponto, o PAC e os investimentos, os gastos que o governo tem que fazer, agora a organização que ele tem que fazer, isso permite, a gente olha o discurso dos empresários da Fiesp, que estavam fora do radar há anos, começaram a falar, o próprio Diogo usou os dados do Igor Rocha, que é o economista-chefe da Fiesp agora, esses dados que o Diogo colocou é do Igor, que é nosso ex-aluno lá na PUC, que é economista-chefe da Fiesp, ou seja, tem um radar aí diferente, tem uma lógica aí diferente, portanto, a Fiesp não está com um discurso anti-PAC, muito pelo contrário, eles estão com um discurso a favor do PAC, e estão aparecendo, de repente, estão aparecendo para dizer isso, então, eu acho que aproveitar a onda, vamos dizer assim, e colocar a economia de fato numa tendência de crescimento, fazendo os investimentos, continuando, implantando de fato o PAC, isso é muito importante, isso tem que ser muito rápido para, no mínimo, a gente chegar em 2024 e dizer, olha, o déficit público, a economia cresceu e o déficit público caiu, daí a coisa muda de figura, porque daí eles vão ter que arrumar um outro bode expiatório, principalmente os especuladores, o mercado especulativo, vai ter que arrumar um outro bode expiatório para impedir que o país cresça, que é o que vem acontecendo nos últimos oito anos com o pessoal da fonte no futuro, que de uma certa forma até foi um pouco afastado da televisão, mas continua aí firme e forte, esperando a oportunidade. Então, eu concordo totalmente com o Diogo, a questão é a gente saber aproveitar essa oportunidade, saber aproveitar essa onda e aproveitar para tomar as medidas concretas, necessárias. Sim, continuar brigando com a Eletrobras, continuar brigando com a retomada da Petrobras, isso é ponto crucial, certo? Isso, de uma certa forma, o Lula está fazendo, está sendo muito criticado pela imprensa do capital especulativo, mas ele tem que fazer isso, tem que continuar brigando para recuperar o BNDES e nesse momento o Congresso, os aloprados ficaram mais quietos, os fisiológicos começaram a coçar a cabeça, falaram, peraí, se a economia crescer como cresceu lá em 2010, nós também vamos ganhar essa parada, nós também vamos ganhar com isso, ganhar os nossos eleitores, nosso município, nossa base eleitoral, vai ganhar se a economia crescer e a gente vai ficar bem na fita e a gente consegue se reeleger. e isso está acontecendo de uma certa forma dentro do Congresso, então aproveitar esse momento para aprovar o que é necessário para retomar a Eletrobras, para retomar a Petrobras, para colocar de novo o BNDES, isso é muito importante, isso é muito importante, é um movimento político enorme, certo? Sim, depende do apoio popular, vamos dizer assim, mas a gente ainda precisa que esse discurso, que essa nossa conversa que a gente está tendo aqui chegue nos meios de comunicação e chegue para as pessoas mais comuns e que elas comecem a sentir de fato que existe uma possibilidade das coisas mudarem, eu acho que isso é muito importante. Obrigado mais uma vez pelo convite, aproveito para isso, gosto muito desses debates, o Nilson sabe disso, e eu acho que a gente tem grandes oportunidades, a gente é muito difícil, é um piso muito escorregativo, é muito difícil, tem que ter muita astúcia nessa hora para passar esse momento, para chegar em 2024 é muita astúcia, muita pressão política, mas é um momento que é possível e que é promissor e que de uma certa forma devagar as coisas estão lindas. Obrigado. Obrigado, Hugo, obrigado, Diogo, eu acho que foi uma noite muito boa, vocês deram contribuições fundamentais para a compreensão dessa realidade atual e colocando como seja a questão do parque, cada um deu a sua contribuição, muita coisa em comum, muita coisa que cada um tinha a sua própria contribuição, juntamos aqui um coroa e um jovem, os dois dominam bem o assunto, então eu acho que o debate foi muito bom, duas horas de conversa, duas horas de debate, tinha mais perguntas, mas aí ia levar mais uma hora para responder as outras perguntas que apareceram. Infelizmente o William Nozac não conseguiu entrar, tentou entrar duas vezes, mas não sei o que ocorreu, a secretária dele não está conseguindo falar com ele também, porque aí completaria, porque se veria a visão do BNDES que participa do parque sobre isso. mas foi muito bom, eu acho que começamos bem o seminário, não sei se a gente quer falar alguma coisa, para encerrar. Eu quero, para a gente encerrar, essa é a primeira mesa de debate, como bem ficou demonstrado aí naquela planilha de orçamentos do parque que o professor Rubens apresentou, nós estamos com investimento em uma série de pontos que são investimentos altos em relação ao total dos valores investidos no parque, mas na questão da ciência e tecnologia, na questão da educação, por exemplo, os valores se reduzem muito, isso por quê? Porque se prioriza as medidas emergenciais, nós estamos vivendo num momento de emergência, de fato, mais se a gente não se preocupa com o que vai acontecer amanhã, o que a gente faz aqui hoje pode não ter muito resultado positivo se não tiver continuidade mais para frente. Então, achei que foi muito importante o debate, gostei demais, os camaradas contribuíram muito, Diogo foi excelente, professor Rubens, nunca gostei tanto de uma palestra sua quanto dessa hoje, boa demais. E quero aproveitar, além de agradecer a vocês, eu quero agradecer também alguns companheiros que entraram aqui para nos acompanhar, que foi o companheiro Walter Sorrentino, que é o nosso vice-presidente do PCdoB, a companheira Nádia Campeão, que é a nossa secretária nacional de organização, e o nosso mais do que querido companheiro Nivaldo Santana, que é o presidente do Conselho Curador da Fundação Maurício Grabois, e é também o secretário sindical do Comitê Central do PCdoB. Então, quero agradecer especialmente a vocês, e a minha prima, arquiteta, lá de Belo Horizonte, que está aqui com a gente, e a companheira Márcia Campos, que é a secretária adjunta de mulheres, que também nos acompanhou nessa noite de hoje. Então, vota o Sorrentino também. É, foi o primeiro que eu falei. Eu queria, então, convidar vocês para a continuidade desse debate na mesa sobre ciência, tecnologia e inovação, que acontecerá no dia 18 de outubro. Conto com a presença de todos. Muito obrigada, um grande abraço, e estamos aqui na Cátedra Cláudio Campos, na Fundação Maurício Grabois, a todo vapor, para dar todo suporte ao nosso partido, para meter bronca e fazer com que esse governo Lula, de fato, tenha um excelente resultado, para acabar de vez com o bolsonarismo e o fascismo no nosso país. Grande abraço a todos, até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigado. pelo apoio técnico. Muito obrigada. Abraço, gente. Valeu. Um abraço. Um abraço. Valeu.